Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul Oferecimento Bem Saúde, Viver Bem, É Viver Mais É que nós, latinos, temos uma formação da sexualidade um pouco diferente Então a masculinidade do homem latino é muito, ele se vangloria dessa masculinidade E para ele a região do anal é intocável Na verdade, esse tabu vem caindo ao longo dos tempos Essas campanhas da mídia intensas, como é o Novembro Azul Todo mundo falando sobre esse assunto As mulheres incentivando os homens Tem caído assim de uma forma bem representativa nos últimos anos A gente vê isso de uma forma bastante clara nos dias de hoje Então, dentro da comunidade masculina, dentro desses grupos Todos estão no mesmo barco Então, esse intercâmbio entre eles, essa amizade É que o boca a boca é que vai difundir cada ano mais essa situação Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul Oferecimento Bem Saúde, Viver Bem, É Viver Mais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau